Toma, esses traiçoeiros Somos, sempre verdadeiros Toma, esses traiçoeiros Toma, os seus ideais Pelas ruas onde andas, onde mandas Todos nós, somos sempre Pesageiros, desesperando Sobre nós Teu desejo é uma ordem Nada é nunca Porque não O teu desastre está em certeza Dentro do teu coração Tanta, tanta, batida a porta Não precisa ver Quem é um Pra sentir sua paciência No teu pulso de mulher Um olhar que me tira a calma De um beijo me faz amar Não levanta, não me esconda Porque sei que és minha Dona Não levanta, não me esconda 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 E ação, umas vezes nossa amiga, outra nossa predição, o poder que nos levanta, a força que nos faz cair, qualquer nossa então sabe que isso tudo te faz me tornar, me tornar. Boa, boa.